Saída 6M2, A25U, tamo junto com a banda do canal clandestino channel Novela pra macho Tô com essa geladeira engatada aí atrás e vou levar ela ali pra fazer uma inspeção nela né Um service, revisão Trocar os filtros, óleo e o resto Eu levei ela pra fazer o emoti, que é a inspeção anual né Acho que eu tenho que sair aqui e passar ali por cima A companhia de refrigeração é aqui do lado aqui Ou melhor, ela é do outro lado de lá né Só que tem que vir por aqui e passar aqui por dentro porque... Ashford O lado de lá ele tá... Ele tá em obra Bora que dá Vamos que dá Ele tá em obra e não dá pra... Não dá pra passar por lá né Aqui também tá em obra Eu sinceramente aqui eu não entendo qual que é a lógica deles de manutenção de estradas Essas coisas aqui porque... A gente tá em 2024 São 10 anos que eu tô aqui na Inglaterra 10 anos Isso, exatamente 10 anos São 10 anos que aquela... M1 né Que sai ali do norte de Londres Subindo lá pro norte Ela tá em obra São 10 anos de constante obra ali Não vou nem falar assim Pô, o lugar é foda Cheio de buraco Aí tem que né Tem que fazer recapiamento Não É uns tapetão bonito assim Você viu o trem lisinho Top Bonito pra caralho Rodovia arrumada Não Tá arrumadinho E de repente no outro dia aparece aquele tanto de máquina lá E pô, arranca o asfalto todo Arranca os guarda-reio Arranca a porra toda E fica aí E põe umas placas lá De tal mês a tal mês Restrição de faixa Rodovia fechada Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá É incrível, véi Carrinho 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 Ui Estreitinho É bem estreito aqui Aí fizeram essa aqui Onde eu passei aqui agora Aí fizeram Outra lá na ponte Que entra ali pra onde eu moro Obrigado Aí mais um pouquinho pra frente Ele indo pra onde eu moro, um pouquinho antes da ponte Que lá é uma ilhazinha Fizeram outra Aí você pensa, legal né O dia tá sendo investido A manutenção da estrada Mas tem lugar que não tem Sei lá Olhando assim com os olhos De comuns mortais Eu não sei onde que eles arrumam tanta coisa Pra fazer num lugar que Aparentemente parece que tá 100% É essa coisa que eu não entendo Isso incomoda, hein Vira fila em cima de fila Trânsito pra tudo quanto é canto Aí de noite eles fecham Ou seja, eu poderia pegar a rodovia lá De onde eu tava direto Cruzar essa aqui que eu tava M2 aqui Passar pro lado de lá M20 e já chegar lá na empresa Aí não, tem que descer pra cá Passar Passar por aqui Onde eu tô passando agora Que não cabe Nenhuma carroça direito Pra conseguir chegar Onde eu tenho que chegar E aí E aí E aí E aí As coisas devagarzinho Estão encaminhando Tem muita coisa aí pra Pra gente resolver ainda Teve uma galera aí que me deixou na merda Literalmente E aí eu tenho que me aprender A lidar com Aquele sentimento de raiva De ódio Aquela amargura Bater no orgulho Pegou ou pegou não Isso aqui tinha pegado Vai devagar aí Seus veados Porra E aí E aí É foda você Confiar na Acho que vai passar ali Vai, não vai Confiar nas pessoas e tudo E depois É Tomar no rabo, né Literalmente, né A palavra certa era essa Eu fico procurando uns termos Bonitinhos pra usar Mas não tem não Literalmente Tomar no cu E uma coisa que eu venho Aprendendo a lidar aí Já com alguns anos aí Alguns anos pra cá É com rancor, né Rancor é foda, velho Rancor é uma merda Que te corrói dentro Às vezes você fala Não, tá perdoado Não, quer nem esquecer Não, mas fica Quando você ainda fica Remoendo ainda É porque você não Ainda não Não liberou o perdão, né Como dizem, né Porque ainda você tá com aquela mancha dentro Isso é ruim, velho Isso é muito ruim, cara A pessoa tem que saber lidar com aquilo Isso é muito ruim As pessoas aparecem na vida Falando eu te amo, cara Você é meu parente Você é meu irmão Você é meu brother Você é isso, você é aquilo Corre que é furada Tinha uma corda pendurada aqui Isso eu já passei por essa estrada de moto Ah, dois, cinco, um Bonitinha Muito boa pra caminhão não Mas, ó, o outro Aí vai pegar na árvore aqui, ó Ai, caralho Assim, três, 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 três O cara vindo com o caminhão no gás todo nessa estradinha aqui Tem que ser muito pau no cu, né? Como é que pode? Ser tão tapado assim Tila Ashford Vamos, reto Você vai virar aí, carrinho? Pra que você tá dando certo pra virar pra direita, então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu tava na estrada igual essa aqui, lá perto de Brighton, ali na região de Brighton, de noite Eastburn, Brighton, aquela região lá Fazendo entrega no Morris Aí fazendo desvia por causa de obra também, né? Tava na estradinha dessa aqui E correndo, né? Correndo é normal Por gostar da pista Tinha um galho, acho que quebrou um galho na árvore assim Tava pendurado assim Bateu bem lá naquela, aqueles farol que tem lá em cima Quebrou dois deles O outro ilustríssimo Motor que trabalhava comigo Também sempre na mesma situação Na estrada dessa aqui Um não, dois O outro foi nesse caminhão aqui O mesmo cara que fundiu esse caminhão Tinha fundido esse caminhão aqui, né? Tinha arrebentado com ele todo Mesma coisa Na estrada igual essa aqui Ele pegou uma caçamba de lá pra cá, né? Um caçambeiro vindo de lá pra cá Pegou o retrovisor aqui E rebentou tudo Rebentou o retrovisor O negocinho de Paravento aqui, né? O negocinho de chuva aqui Quebrou tudo O outro foi do lado de lá Pegou um poste desses assim Que tava mais pra cá Segundo ele o caminhão tava vindo Ele tava indo Blá, blá, blá Aquela coisa toda Pegou o poste Pronto Outro retrovisor Foi pro caralho E se não é falar com os caras Eles ainda acham ruim ainda, velho Você vai falar com a porra dos caras Acha ruim Acha que tá com a razão E aí, tem um meiozinho, tem um Vamos lá. É, é isso aí. Doze milhas, quase vinte quilômetros pra chegar lá. Tá pertinho já. E eu vou ficar lá esperando lá, porque voltar lá pro pátio, depois ter que fazer esse aqui tudo de novo, não vai rolar não. Melhor eu perder umas duas horinhas lá, hein? Vou aqui no que é, né? E é nóis. Beijo na bunda, campada. Até a próxima. Fumo!